Fala aí galera, beleza? E pra avisar? Não, não pra avisar, né? Pra jogar, mas eu preciso dar um recadinho pra vocês. Eu estou usando um outro microfone, ok? É... Sexta, essa sexta agora, e na outra segunda, não... É porque hoje já é segunda, né? Sexta e segunda não vai ter vídeo, ok? Sexta e segunda não vai ter vídeo, só terá vídeo na terça-feira, ok? Na terça-feira que vem. Mas hoje que é segunda, terça, quarta, quinta ainda tem vídeo, até quinta, dessa semana. Sábado e domingo nunca tem vídeo, porque meus vídeos são de segunda a sexta, ok? E era só pra avisar isso aí. Então, é só isso. Então, fala galera aí, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo aqui de Among Us. É um jogo que eu sempre faço aqui no canal, já virou praticamente um canal de Among Us, né? Então, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como se esconder. Tem um vídeo meu que eu mostro se escondendo, mas eu não mostro direito, assim, não mostro se escondendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como se esconde. Um bom lugar pra se esconder, ok? Ó, no caso eu tô com essa cor roxinha aqui, ó. Não era esse mapa que eu queria, eu vou ter que sair. É Teskeldo, eu acho que é um mapa clássico. É, galera, é esse mapa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês um lugar que é muito bom pra se esconder. Mas esse não é o vídeo, tá, galera? O vídeo vai ser... Eu ainda vou jogar com a galera. Só vou estar mostrando pra vocês aqui. Isso aqui, galera. Se você estiver jogando, aqui é o melhor lugar pra se esconder. E também tem outro lugar. Ó, tenta colocar a sua cor conforme o lugar, o padrão do lugar, ok? E tem outro lugar ali também que é bom pra se esconder. Esse não é o vídeo, tá, galera? Eu só tô mostrando mesmo pra vocês. O vídeo não é esse. Calma. Aqui, galera. Tenta colocar a sua cor aqui meia branca pra disfarçar com o padrão dali, ok? Eu acho que é só isso mesmo. Nesse mapa é só isso. Que eu sei é só isso, ok? Então vamos girar pro vídeo. Acho que vou ter que dar um corte aqui. Aí, galera. Já tô voltando pro vídeo aqui, ok? Meu nome vai estar de jogos, C, Y, T, ok? Que no caso é de YouTube. Vou encontrar uma sala aqui. Entrou aí na sala. Vou mudar minha skin. Colocar um azul. Que é a cor que tá disponível aqui. E eu vou colocar uma toquinha, quem sabe? Uma máscara, um queijo na cabeça. Vou ver aqui. Vou colocar isso aqui, tá, galera? Ou será que isso aqui fica mais da hora? Ah, tá, galera. Eu vou estar com essa boina aqui. Eu queria deixar minha cor de... Vamos ver se laranja fica legal. Galera, eu gostei de amarelo, galera. Gostei de amarelo. Então vai ficar amarelo mesmo minha cor. Vamos lá. Começar a partidinha. Sou impostor, galera. Vamos ver. Eu já quero pegar um aqui, galera. Ó, aqui é uma cor... É uma cor legal pra se esconder com o amarelo, ok? O que é isso aqui? Tô com medo de matar esse cara. Galera, matei na frente do outro. Meu Deus. Acho que foi o azul claro. Não. O azul claro foi o que eu matei. Vou colocar aqui, ó. O verde matou na minha frente. Te matou e reportou. Galera, meteu louco aqui, ó. Galera, eu fui embora. E eu era impostor. Agora eu vou ficar como um fantasminha aqui. Poderia... Poderia ter como matar sendo um... Um impostor, né? Fantasma. Que aí, tipo, eu matava o cara aqui e ninguém sabia quem era. Mas eu vou sair pra jogar outra partida, ok? Encontrar a sala. Encontrar a sala aqui, Larissa aqui. Deixa esse aqui. Eu nem vi qual era. Meu Deus. O que tá acontecendo? Junão. Quatro. Vamos ver, vamos ver. Tomara que der. Aí, galera. Vamos ver se vermelho fica legal. Não, não achei legal, não. Não, nem consegui colocar vermelho. Coloquei azul. Mas vamos lá jogar, galera. Esses vídeos aqui já eu vou... Eu vou fazer vários vídeos hoje, ok? Pra postar nos outros dias. Que eu não sei se essa semana eu vou ficar com tempo pra ficar postando vídeo. Então eu já faço vários agora que eu tô com tempo. Tripulante, ok? Vamos lá. Não, não me mata. Como que é essa task aqui? Não, 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 não. Não, não, impostor 1. Sai daqui. Aquele impostor 1 tá me seguindo. Vem, galera. Voltou o problema da luz. A melhor estratégia pro impostor matar é sabotar a luz. E depois, né? Vai matando a galera. Que a galera nem vê. Aí, tipo, não tem como ficar... Vocês entenderam. Vou colocar um... Eu vou falar que eu tô gravando aqui pra galera. Ó. Estou... Gravando... Para... O... YouTube. Mandar um Instagram para o YouTube. Eu coloquei ali, galera. Jogos C. Jogos clássicos. E um... E o T ali, ok? Pra vocês verem que sou eu do YouTube mesmo, ok? Não vai dar pra saber se... Ah, eu nem sou famoso mesmo. Mas caso eu era, né? As pessoas... A galera podia me copiar. Vai que alguém que me assiste aqui queira me copiar. Vou esquipar meu voto aqui que eu não... Joga o seu YouTube. Vou votar em mim, galera. Vou votar em mim. Sou inocente. Acho que ninguém vai... Ninguém foi ajetado pro lado. Galera, olha o esconderijo da hora aqui também, ó. Esse aqui, ó. Da horinha. É da horinha ficar aqui, ó. Ó, atrás dessa antena. Galera, não vai te ver. Esse esconderijo foi tudo eu que descobri. Menos aquele lá de... De se esconder perto da... Da onde tem um tubo lá e... Faz aquelas munições de despoluir lá o ar. Não sei se vocês vão saber onde é. Ixi! Acabou, sei de perto. Ele vai se provar ali, ó. Quer ver, ó. Vamos ver, vamos ver. Ele vai matar alguém. Ele tá esperando pra matar alguém ali, galera. Vou fugir daqui. Acho que ele é impostor, galera. O marrom. Vamos ver. Vou colocar aqui. Impostor. Estava esperando para dar o bote. Vamos lá, vamos lá. Eu vou botar, galera, nesse impostor 1 aqui, porque eu estou desconfiando dele, sabe? Aquela desconfiança. Estou desconfiando dele. Vamos ver. Impostor 1 não era impostor. Ixi, ele não era impostor. A galera vai achar que sou eu agora. Calma. Derrota. Era o Lucas e o Corvo. Desconfiei desse Corvo. Ele estava muito quem, quem, quem. E é isso aí, galera. O vídeo fica por aqui. Vou fazer outro, que vai sair provavelmente amanhã. Eu não sei nem se esse vídeo vai sair hoje, mas tudo bem. É isso aí. Falou e tchau. Calma aí, que eu estou conseguindo. Tenho que tirar o bagulho aqui.